Fala pessoal, sou o Miguel Chaim e esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos começando aqui o nosso dia com vocês e hoje o vídeo tá quente, hein cara? Vamos ter aqui a evolução do Samson Dauda, mais um brasileiro que deve ir para o Master Olympia e o Ronnie Colley mandando uma forte declaração sobre Chris Bumstead. Vamos lá para o vídeo então, começando com ele, com o Samson Dauda. Vocês estão vendo imagens aí de 2020, logo antes do European Championships, do Europa Pro. E olha só aqui o scorecard dessa competição, os resultados. Primeiro colocado foi o inglês James Hollins, o segundo colocado foi Lucas Osladil, terceiro colocado aqui em cima, Rafael Brandão, quarto colocado aqui, Regan Grimes e o quinto colocado que tá aqui, Samson Dauda. Então o físico do Samson aqui, excelente, mas quinto colocado aí... Quanto será que ele tava pesando nesse dia? Tava menor, hein? Nesse dia eu não sei, mas ele fez aqui um storyzinho falando sobre quanto peso ele ganhou de 2019 até 2023. Olha só. Então que loucura, hein? 17 quilos de músculo, de peso de palco, ganhos aí em 3, 4 anos, ele foi de 118 quilos a 135 quilos no palco. No off ele bateu 150 quilos ano passado e esse ano ele já tá com 143. Alguém pergunta aqui, ó, tem uma previsão de peso pra esse ano, pra esse off-season? Não viu o que ele falou? Se eu não sei, eu não sei. Eu sei que eu vou passar 3.30, porque já estou com 3.15, que é 15 lbs. É literalmente algo que eu vou colocar em 2 meses, quando eu vou voltar. Então eu já sei que eu vou fazer 3.30 quilos e vou fazer 3.30 quilos. E eu vou fazer isso muito confortável também. Em termos de com que meu body carry, eu vou passar essa peso, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Vou chegar confortavelmente nos 150 quilos. Dá pra dizer que talvez eu chegue nos 154, 155. Vamos ver, mais um grande off-season aí pro Sam Sandalda, que tá conseguindo adicionar muito músculo. Eu quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí. Eu quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth. 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1 quilo, 24 gramas de proteína por dose. 5.4 gramas de BCAA. Melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim. Só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatine stock neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo. Por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Saiu um vídeo também aqui com o Fabio Júnior, no canal do Overall, da Academia Overall. Cara, legal. Bicho de gente é boa, hein? É gigante de perto. E nesse vídeo aí, ele revelou o próximo show que ele vai fazer. Em julho agora, eu vou para o México, no Campeonato de Joana. Recebi um convite. Meus planos não eram esses. Meus planos eram competir dia 20 na Colômbia. E a gente recebeu esse convite lá no Arnold. Então, o promotor estava lá. Eles chegaram até no Robson. Eles chegaram até no nosso time da Adaptogem. E fez o convite. Eles aceitaram. Achou uma boa ideia. E eu também achei uma boa ideia. Então, nossos planos é para ir para o México, dia 15 de julho. E a gente já começou a preparação. Legal. Estou muito ansioso para ver o físico do Fabio Júnior. O novo físico dele no palco. Em julho. Está chegando, hein? E por falar em estar chegando, cara. O Júlio Balestrinho deu uma entrevista aqui para o portal Sportlandia. E lá ali ele falou o seguinte. Ele revelou que o seu próximo show profissional será o Master Olympia. E aí, aqui, declaração do Balestrinho, entre aspas, se Deus quiser, nós vamos no Olympia Master, que vai ser em agosto, na Romênia. O texto continua aqui falando o seguinte, que infelizmente o Balestrinho não revelou se irá subir no Open ou na Classic Physique. Mas, pelo que ele falou, se Deus quiser, nós vamos no Master Olympia. A lista não saiu ainda. Sai semana que vem. Sai na segunda-feira, dia 25 de abril. Obviamente que a essa altura, quem já foi selecionado deve ter tido algum tipo de aviso ou alguma coisa assim. Recebi informações ontem, quentes aí, de que teremos alguns campeões antigos do Olympia competindo, que ganharam em anos anteriores, que já são Master hoje. De algumas categorias, não foi especificada qual. E teremos atletas, no plural, que ficaram em segundo lugar no Olympia atual, que também estarão competindo por lá. E que a 212 será uma guerra. Devemos ter em 212 Eduardo Correia, Kamal Elgarne, talvez Ronnie Roquel. Vamos continuar acompanhando, se o Balestrinho realmente for, cara, vai ser animal, né? Vai ter Balestrinho, Eduardo Correia. E vai ter mais brasileiros nessa lista, bem interessante. Então se inscreve no canal, assim que sair a lista eu trago pra vocês. E o Ronnie Coleman fez aqui um quadro de perguntas e respostas. E perguntaram pra ele sobre o Chris Bumstead. O que ele acha do Chris Bumstead? E a resposta dele me surpreendeu. O Chris Bumstead é um dos melhores, o melhor clássico de todos os tempos. Absolutamente a melhor física que eu já vi. A clássica clássica tem que ser a melhor física que eu já vi, periodo. Cara, declaração forte é essa aí. Maior clássico de todos os tempos? Legal, acho que ninguém discorda disso. O melhor físico que ele já viu. Isso é forte demais. E isso mostra a categoria e a força da Classic Physique. E talvez isso mostre e reforce aquela opinião de que talvez a Open tenha que pensar ou se repensar ou mudar alguma coisa. Mas eu quero muito a opinião de vocês sobre isso. E aí